O Fred vai te pegar! O Fred vai te pegar! Fredão, Dom Fredão, quatrocento! Gol! Gol é do Fluminense! Quatrocentos gols, dois quatrocentos, 182 com essa camisa pesada do Fluminense, eu comemorei muito esse 182, comemorei um pouco mais, tem gol pela seleção também, né? O Fredão, quatrocento! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 GOOOOOOOL GOOOOOOOL A CIDADE NO BRASIL GOOOOOOOL 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GOOOOOOOL Alguém da bola na frente GOOOOOOOL 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 Esse é oi Tem que ter certo acabar Esse passe vale mil para o gol 400, mas valeu, 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 obrigado! Música